É isso aí galera, Rádio Mineiro aqui no estádio municipal de Juiz de Fora, mostrar pra vocês um pouco mais aí dos bastidores aí de uma transmissão de via rádio né, lá atrás o pessoal da comissão técnica já se prepara para iniciar o aquecimento e a gente vai mostrar pra vocês e vai tentar procurar a escalação do time né, a gente pode transmitir, beleza, esse aqui é o estádio municipal de Juiz de Fora, está um estádio lindo, maravilhoso, tá muito bem, cuidado aí, os bastidores aí pra galera, o pessoal tá vendo as informações do telefone aqui, chega tem que passar aqui, colocar o álcool direitinho, aferir a temperatura, tá tudo certinho, tudo pronto aí, aqui são as cabinas de rádio, a gente vai chegar até a nossa cabine aqui agora, tá aqui a nossa cabine, separadinha aqui, a de unheira, beleza, lembrando aí que a gente foi convidado aí pela, chegamos aqui na cabine, fechar direitinho aqui pra gente poder ficar mais tranquilo, e aqui a gente tem a visão completa do jogo aí pra você, beleza, o pessoal aí vai entrando pro aquecimento, já já, você confere mais aí detalhes aí sobre a transmissão da Rádio Mineira. Bola perigosa no lado esquerdo do Tupi, o belo ataque aí vai fazer a cobrar a sua camisa com a camisa número 10 do Tupi Eduardo, a barreira tá montada, atenção para a cobrança, Eduardo bateu pra fora! E aí